E aí meus amores, tô falando baixinho porque eu tô aqui no quarto, minha criança tá ali dormindo e eu vou deixar ela aqui em casa com a Lana, passei maquiagem mas borrei aqui ó, por conta do rímel gente, sou toda cagada pra fazer maquiagem, ignora a bagunça ali, mas enfim, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês fazendo algumas compras no centro da cidade, algumas coisas que tá precisando aqui pra casa com o dinheiro que eu ganhei no TikTok, então se vocês querem ganhar dinheiro também já baixe o aplicativo crie uma conta nova, clica na moedinha e adiciona esse código aqui que vocês já vão entrar no aplicativo ganhando dinheiro vocês podem ganhar muito mais dinheiro, sério, só depende de vocês cumprir as tarefinhas que tem lá esse aqui é o valor que eu consegui sacar ontem do TikTok pra vocês verem que é um valor real e por esse motivo eu tô indo lá comprar o que tá faltando em casa, vou aproveitar pra pagar a conta porque esse dinheiro veio uma ótima hora pra me ajudar bastante então é isso, eu já pedi um Uber, o Uber foi lá buscar minha mãe, vai pegar ela pra pegar eu aqui e levar a gente, e aí eu vou gravando tudinho pra vocês, tá bom? então já vai deixando o like aí se vocês gostam desse tipo de vídeo se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo se gostar do vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho pra receber os próximos vídeos que agora eu tô bem ativo aqui e me siga lá no meu Insta que eu vou estar deixando aqui também, tá bom? e o link do TikTok vai estar aqui na descrição é só vocês clicarem e fazer tudo que eu falei certinho que vai dar certo, tá bom? gente, eu tô aqui numa loja que vende coisas de casa já escolhi algumas coisas, eu não tô gravando muito porque as vendedoras ficam olhando, sabe? e aí é meio chato mas eu já escolhi algumas coisas eu vou levar um pincel desse aqui eu achei ele meio caro aqui, mas eu vou levar tá R$17,90 o que mais? peguei bastante coisa aqui tava precisando lá em casa então eu já aproveitei, né? esse dinheiro do TikTok pra comprar deixa eu ver o que mais eu vou precisar faca eu já peguei e muita coisa peguei essa forma faz tempo que eu queria uma pegava sempre a da minha mãe emprestada então agora eu tô levando uma pra mim e tem muita coisa, gente, ó gente, acabei de sair da loja eu gastei R$350,00, só em coisas pra casa eu não consegui gravar tudo pra vocês porque é meio chato as moças ficam olhando mas chegando em casa eu mostro tudo certinho pra vocês minha mãe tá aqui comigo, ó tá carregando minhas compras e agora a gente vai comprar mais olha essa calça, gente eu vou levar eu vou levar eu sei, coloca assim a gente saiu da rachuela agora a gente vai ver panela e como eu comprei o fogão novo eu quero panela nova e aí a gente vai ver aqui onde que a gente vai comprar gente, só na rachuela eu gastei R$400,00 chegando em casa eu vou mostrar tudinho pra vocês certinho gente, acabei de sair da Magazine Luiza eu esqueci de gravar pra vocês comprei um jogo de panela lindo e eu não tô com ele ainda vou retirar a hora que eu estiver indo embora porque a caixa é bem grande aí eu mostro tudo pra vocês já tava precisando tocar as panelas em casa e aí eu comprei e agora eu tô indo na loja de brinquedo comprar alguma coisa pra neném porque, gente, eu nunca esqueço da minha filha eu tenho que comprar alguma coisinha pra ela então eu tô indo lá eu sempre falo que vou gravar pra vocês chega lá dentro da loja eu começo a ver eu e minha mãe conversar com os atendentes e a gente esquece mas comprei mais brinquedo e comprei um sapatinho pra Maitê chegando em casa eu vou mostrar tudo pra vocês agora eu tô indo retirar as panelas que eu comprei gente, tô aqui na Sumire minha mãe veio comprar tinta já aproveitei e peguei dois cílios eu gosto desses aqui, ó daqui pra mim são os melhores olha, minha mãe pegou duas tintas peguei o budão dois cílios peguei esse alicatinho minha mãe pegou, na verdade gente tô aqui na Casas Bahia agora vim ver um painel com o vendedor Gabriel vou marcar o Instagram dele pra vocês seguirem ele segue lá, dá uma moral que ele é influencer também, né Gabriel? tentando, né? começando um pouquinho nessa vida então seguem ele lá vou estar deixando aqui embaixo pra vocês e hoje talvez eu vou comprar um painel também como assim então? você não vai comprar? eu acho que eu vou ai Gabriel já gastei muito hoje mas provavelmente eu vou levar sim aí eu tô vendo um modelo aqui olha gente esse aqui foi o painel que eu escolhi ele é pra TV até maior de 50 polegadas e tem esses detalhes aqui, ó que lindo aí aqui vai tipo acender uma luz quando montar lá em casa eu gravo certinho pra vocês mas olha que lindo não consegui gravar lá porque eu esqueço eu esqueço, gente briguem comigo briguem comigo e me cobrem porque eu esqueço comecei a conversar lá com o Gabriel porque eu já conheço ele a gente é amigo e aí acabei comprando e não gravei agora eu tô aqui na Pernambucanas a minha mãe tá experimentando roupa que eu vou dar de presente pra ela e eu sentei aqui um pouco porque eu tô com tontura tô com falta de ar e eu tô com labirintite então tive que sentar senão eu ia cair é porque eu não comi nada hoje desde a hora que eu acordei saindo daqui a gente vai comer todas as minhas compras eu deixei lá na Sumire a moça deixou eu deixar lá ela falou não, deixa aqui vai comer vai comprar o que você tem que comprar depois você volta ficou bonita a calça eu gostei e aí a hora que eu saí terminando de comprar as coisas eu vou voltar lá pra pegar e chegando em casa eu mostro tudo pra vocês porque gente, sério eu comprei muita coisa então obrigada TikTok se você não tem ainda o TikTok aproveita e baixa usa esse código aqui que vocês já vão entrar na plataforma ganhando um valor em dinheiro e me sigam lá no Instagram que eu sempre ensino pra vocês aplicativos que estão dando dinheiro e é um dinheiro real como vocês podem ver eu tô aqui gastando e é isso gente chegando em casa eu mostro tudo com valores loja tudo detalhado que eu sei que vocês gostam e eu também gosto de assistir vídeo assim e agora minha mãe tá experimentando aqui a roupa que eu vou dar pra ela de presente olha ela gente que chique ó tá experimentando roupa aqui ó na Pernambucana aí o que ela gostar eu vou levar tá gostando do seu dia de princesa? que você não deixa ela não deixa viu gente seu dia de princesa ela fica com dó de mim eu falo vai escolher ela fica com dó com essa calça aí gente 19,90 conjuntinho vou levar pra meter tá na promoção esse shortinho tá quanto? 10 reais não é? não é 19 19,90 shortinho bonitinho e a roupa que minha mãe escolheu ai que graça toda loja que eu vou leva alguma coisa com a matei gente a gente parou aqui pra comer o vídeo salgado meu já tá vindo senão eu ia desmaiar já de forma a gente vai parar aqui pra comer e daqui a gente vai pegar as minhas compras e vamos pra casa porque eu já tô cansada não comi nada hoje ainda vou comer agora e com fome cansadas e eu tô com um labirintite pra ajudar eu pedi um pedaço dessa torta aqui um copinho pra gente e agora a gente vai comer tô indo embora agora tô cansada aí chegando em casa eu mostro tudo certinho pra vocês com calma gente chega em casa agora a matei já tá querendo abrir as coisas aqui então eu vou gravar pra vocês ela abrindo e tem coisa que eu não vou saber o preço mas eu vou falando pra vocês pra lembrar vou mostrando aqui ela já tá abrindo na verdade a matei você gostou do presente? ó ó esse mas quem falou pra você abrir? que ninguém falou pra você abrir? lembra o que que é isso? gente ela tava brincando com um joguinho de xícara que era da minha avó de louça e nisso ela quebrou né aí eu comprei um de criança pra ela pra ela parar de pegar o que não é de criança você gostou filha? mostra aqui pra titias olha titias fala olha que lindo vamos abrir pra vó e ter brincar? gente eu não sei quanto foi isso aqui não vi o preço mas lá na casa de brinquedo deu 101 reais eu comprei um uno pra mim comprei um uno pra mim e dois brinquedos pra matei gente agora a matei vai abrir o outro presente dela ó o meu uno caiu ali ó esse daí é da mamãe daqui pra mamãe esse é da mamãe tá? agora abre o seu que é o grandão é gente comprei um uno pra mim porque eu gosto de jogar um olha o tamanho da caixa dela gente nossa senhora se fosse algo que quebrasse já tinha quebrado olha abre pra mostrar pras titias eu queria uma cinterela a única que tinha na loja eu comprei eu coloquei as outras era tudo Barbie que dica mas não paguei 50 reais gente nessa boneca 50 reais só olha gente a boneca não é as melhores né olha lá já não quer que ninguém pegue mas era a única cinterela em aspas que tinha lá na loja ó por isso que eu não brinco com a maitei tá gente como vocês podem ver ó gente eu vou mostrar pra vocês agora as coisas que eu comprei o kit de panela a minha mãe me ajudou a escolher aí ela falou que esse aqui era bom paguei 400 e pouco não lembro os quebrados só que esse aqui eu passei no carnê né eu dei uma entrada de 120 reais e fiz em 3 vezes aí falou que essa panela aqui é boa assim e tal eu ia trazendo uma da Tramontina só que ela era vermelha eu queria preta aí a minha mãe falou que essa era boa e ela era mais cara que a da Tramontina também né 400 e pouco vem 12 peças vou tentar mostrar aqui pra vocês tudo certinho ó olha gente é meio difícil abrir com uma mão e mostrar com a outra mas vê essa panela olha que bonita aí aqui embaixo ela é assim né que tá falando que é mais fácil pra limpar e eu espero que seja o mesmo porque aquelas vermelhas da Tramontina eu comprei um tempo atrás e gente teve umas que engordurou não sai nem a pau aí veio essa outra forma aqui eu tenho uma da Tramontina só que é menor ó gente veio essa aqui ai muito bonita gostei eu espero que seja tão boa minha mãe falou que é bom ó aí todos eles tem esse negócio aqui embaixo que tá dizendo que é mais fácil pra limpar veio o caneco eu vou abrir ele inteirinho e vou mostrar pra vocês tudo que veio tá porque fica mais fácil do que eu ir mostrando um por um olha gente veio essa panela aqui que é as tampas de vidro mais outra maiorzinha outra maior essa aqui que ela é bem grande e essa aqui que é menor eu acho que a tampa tá errada não tá certo aí veio essa aí veio essa frigideira essa outra menorzinha que tá aqui também esses dois negócios o caneco que eu tinha mostrado pra vocês essa forma aqui que eu tenho uma da Tramontina só que é menor e veio essa aqui grandona que é redonda gente bem grande ai eu gostei gostei bastante achei que veio bastante coisa por um preço justo gente agora eu vou mostrar pra vocês esse que eu comprei na primeira loja que eu fui eu comprei dois mini processador de alimentos que eu tava querendo muito aí eu peguei um pra mim e um pra minha mãe igual eu paguei R$34,90 é R$34,90 em cada um peguei essa forma aqui de bolo que eu sempre quis uma e eu não tinha ficava pegando da minha mãe emprestada R$18,90 esse kit aqui de faca acho que foi a uns R$50,00 eu acho se eu não me engano porque a gente tava sem faca aqui em casa e precisa né gente pra cortar carne etc peguei também um kit aqui de talher se eu não me engano foi acho que R$50,00 também tá sem o preço mas enfim vem 20 peças porque o talher aqui de casa já não tá tão bom e a mulher enfiou outro negócio aqui dentro o pincel que eu tinha mostrado lá pra você que é pra mim passar margarina assim ó pra fazer bolo que eu tava precisando de um peguei isso aqui é as brinquedas da Maitê que ela colocou aqui mas enfim peguei esse kitzinho aqui de pratinho pra Maitê que ela colocou aqui do lado do contrário eu nunca tinha comprado pra Maitê aí eu aproveitei e peguei lá olha que gracinha foi também acho que R$45,90 peguei 4 desse potinho aqui pra mim fazer receita e tal pra mim separar as coisas os ingredientes R$6,90 cada um olha que gracinha tava louca por isso e uma coisa que eu tava querendo há muito tempo gente eu amo tempero e eu tava querendo muito esse porta tempero fala porta condimento mas é porta tempero aí vem 6 eu não lembro o valor que eu paguei nele acho que foi uns R$90 gente eu sei que no total essas coisas aqui deu R$300 e pouco eu vou deixar o valor certinho aqui na tela pra vocês e eu vou abrir esse aqui pra mostrar é muito lindo a gente abri aqui pra mostrar pra vocês olha que lindo ai gente muito lindo é de vidro né aí tem um negócio aqui ó é difícil abrir olha gente ele é bem dificilzinho pra abrir aí você coloca os temperos aqui dentro e olha que lindo ai gente eu tava louca por um negócio desse fazia tempo e esse foi que eu mais gostei lá da loja aí eu trouxe ele ai gente eu entrei na loja lá de sapato minha mãe escolheu essa sandalinha aqui pra Maitê eu paguei R$50 nunca tinha visto falar nessa marca mas a minha mãe que escolheu lá falei pra ela escolher ela escolheu essa sandalinha aqui é bonitinha aí eu trouxe também pra Maitê gente gente agora as comprinhas da Sumire a minha mãe escolheu essas duas tintas aqui que ela viu não sei na onde que ia misturar as duas ia ficar bom eu espero que fique boa mesmo porque se não ficar eu vou ter que levar lá no cabeleireiro né mas enfim aí ela escolheu essas duas tintas eu peguei esse algodão aqui pra mim limpar meu rosto tirar a maquiagem eu ia pegar a água micelar lá só que não tinha então eu vou comprar na farmácia aqui perto de casa porque tinha outras marcas lá mas eu gosto da Cicatricuri lá não tinha minha mãe pegou esse alicatinho aqui uma água oxigenada pra descolorir os telhinhos do braço eu tenho pó aqui em casa peguei essas presilhinhas aqui pra Maitê R$2,90 lacinho porque eu sempre perco então toda oportunidade de comprar eu compro R$2,90 também e peguei dois cílios gente eu amo os cílios dessa marca aqui porque eu acho ele bem naturalzinho sabe olha ele não tem aquele negócio preto durinho ali onde você cola no olho eu achei bem barato R$21,90 porque aqui perto de casa eu pago R$33 no mesmo cílios então agora eu só vou comprar no Sumire e comprei esse aqui também que ele tipo não tem o negócio pretinho aqui mas ele é mais cheinho do que esse outro que aí eu uso em ocasiões diferentes na Sumire no total eu gastei R$100 acho que foi R$100 e pouquinho porque só a tinta foi R$50 cada cílios R$21,90 mas essas coisas picadinho deu um pouquinho mais de R$100 agora na Pernambucana eu vou mostrar aqui pra vocês que eu peguei lá mas foi basicamente pra Maitê e pra minha mãe a minha mãe pegou essa calça aqui pra ela né que ela tava experimentando lá ela gostou foi R$70 e ela pegou essa blusinha aqui que é tipo uma ciganinha é aquela que vocês viram ela experimentando gente que eu gravei pra vocês essa blusa foi R$50 aí foi o que esse conjuntinho pra Maitê que eu paguei R$19,90 eu nem ia comprar a roupa pra Maitê na verdade só que eu achei muito baratinho e bonitinho também de unicórnio que eu gosto aí vem o short saia olha que gracinha por R$20,00 gente não tinha nem como eu não trazer né aí eu peguei e trouxe pra Maitê também e aquele shortinho que eu tinha mostrado pra vocês tamanho 2 também paguei R$19,90 acho que foi R$19,90 olha que gracinha e gente agora eu vou mostrar o que eu comprei pra mim eu nunca compro nada pra mim aí dessa vez eu peguei umas coisinhas lá né porque a minha mãe ficava na minha orelha porque senão eu não tinha comprado não viu porque eu não tô saindo então acho que não tem necessidade de eu estar comprando roupa pra mim peguei essa calça número 42 né é paguei R$70 ela ficou muito bonita no corpo gostei bastante se eu não me engano é que eu experimentei que eu mostrei pra vocês ficou bem bonitinha no corpo gostei é o shortinho gente eu trouxe também o shortinho eu paguei no shortinho assim de pano eu uso R$36 né de jeans 42 mas enfim peguei R$19,90 no short bem carinho né mas cara que é calça mas ficou uma gracinha gostei bastante então eu trouxe a blusinha também é porque eu tava experimentando inclusive sujei de maquiagem né mas ela tem um zíperzinho aqui paguei gente nem eu tô acreditando que eu tive coragem de trazer uma blusa desse valor porque normalmente eu não tenho coragem não pra comprar uma blusa de R$20 eu acho caro e eu paguei R$100 nessa daqui mas só porque eu achei que ficou uma gracinha com o shortinho e com a jeans também aí eu trouxe me dei um presente do dia das mães que já tá até com maquiagem então nem dá pra mim usar ela hoje que eu queria já usar hoje né e gente comprei esse tamanquinho aqui pra mim eu sempre gostei tá de sapatinho assim antes de ser mãe eu usava bastante eu tinha bastante coisa só que depois que eu tive a Maitê eu relaxei parei de comprar as coisas pra mim compro só pra ela aí eu achei lá e eu gostei aí eu trouxe né número 34 paguei R$69,90 e ficou uma gracinha gente sério tanto com a calça e a blusinha branca e o short também ficou uma gracinha eu só esqueci de comprar uma bolsinha pra combinar mas esse aqui fiquei muito bonitinho gente sério parece a Sabrina que eu era antes de ser mãe minha avó vai gostar de ver assim de novo vai falar que eu orgulho dela ó aqui a notinha tá na sacola foi R$395,50 lá na G2E e peguei esse adaptador aqui pro meu celular vou ver se funciona pra mim ouvir música né que o meu fone quebrou né quando eu fui deixei em casa nem lembro o que aconteceu na verdade com esse fone desse celular aqui eu comprei o adaptador vou ver se funciona pra eu poder ouvir música nele gente acabou de chegar aqui mais uma comprinha que eu fiz lá da Melissa vou abrir aqui vou mostrar pra vocês eu paguei R$119,90 é um chinelinho gente eu já tive um desse e eu quis comprar outro quem que é mais velha de vocês duas eu eu achei que sua irmã era mais velha olha gente comprei o chinelinho eu já tive dois pretos desse o Gabriel vai ficar me atrapalhando gravar o vídeo enfim já tive dois pretos desse tive um e é isso gente essa foi a última comprinha do dia então gente vou finalizando o vídeo por aqui tô super cansada graças a Deus consegui comprar tudo que eu tava esperando né ainda ficou acho que uma coisa que eu ia comprar hoje eu não consegui comprar que era aquele spot de vidro sabe pra pormantimento mas aí eu vou provavelmente semana que vem comprar mas de resto eu consegui comprar tudo graças a Deus graças ao TikTok então gente se vocês ainda não tem aproveita tá com várias tarefinhas lá fáceis de serem realizadas dando oportunidade pra gente ganhar bastante dinheiro então se você não tem já baixe faz a sua conta seu cadastro clica na moedinha e coloca esse código aqui que você já vai ganhar um valor em dinheiro tá bom e é super fácil gente só de assistir vídeos todos os dias 20 minutinhos de vídeo você já vai também ganhando dinheiro vai acumulando e depois é só você sacar fazer pix pra sua conta transferência como você achar melhor espero que vocês tenham gostado do vídeo tentei detalhar ele ao máximo pra vocês quando chegar o painel também eu gravo vou gravar mostrando como vai ficar na sala porque na verdade a gente ainda vai pintar a parede aqui de casa então vou gravar todo esse processo aí pra vocês e é isso gente o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado deixa bastante like aí pra me ajudar me sigam no Instagram que eu vou estar deixando aqui que é muito importante também sempre tô interagindo por lá mostrando as coisas pra vocês e é isso um beijão pra vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau